Olá Capricórnio, tudo bem com vocês nos amores? Espero que sim. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vou estar realizando, gente, a sua leitura bônus, isso mesmo, hoje temos leitura bônus para o signo de Capricórnio, ok? É uma leitura intuitiva e geral, não vai ressoar para todos, portanto, pegue somente o que for para você ou o que não for, por favor, solte para o universo, pois pode servir para uma outra pessoa, ok? Lembrando que está tendo sorteio lá no meu Instagram, arroba Bentarô, vai ser dia 29 agora, vou estar sorteando este tarô aqui, tá? Para você participar, é só você me seguir lá, tem um post lá referente às informações, tudo certinho de como você participar. Vamos lá? Capri, leitura bônus. Gente, essa leitura serve a partir do momento que você parar aqui neste vídeo, tá? É uma leitura atemporal e intuitiva, vamos lá. Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, espero só coisas boas vindas no teu caminho e na tua direção. Capricórnio, que vem para o signo de Capricórnio, gratidão universo, gratidão espiritualidade, espero só coisas boas chegando para vocês, meus amados. Aqui vem para Capricórnio, ó, o Palácio de Copas, um quarto de espadas, vocês aqui tranquilos estamos no casulo de vocês, tá? Tá muito claro. Estão aqui tranquilos, estão seguros, estão protegidos, como se vocês quisessem permanecer nessa energia. Uma energia de paz, de tranquilidade, de reclusão, de tirar um tempo de descanso. Muitos aí vão, vão tirar umas férias, mas vão preferir ficar em casa, ficar descansando, ficar com a família. É essa a energia que eu estou sentindo, gente. Ficar com a família. Ó, temperança, equilíbrio. Equilíbrio, tranquilidade, recarregar as energias. Aqui eu tenho energia de Libra. Recarregar as energias. Vamos sair trancadinhas no casulo, descansando. Tem uma decisão que vocês precisam tomar sobre algo ou alguém, ou uma situação importante. Por isso que vocês estão reclusos, meus amores. Ó a carta da Vitória no fundo do deck. Reconhecimento. Tem uma decisão importante sobre uma... Capricórnio. Ou é você, ou é outra energia, tá? Essa reclusão toda tem um motivo. Estão avaliando se vale a pena ou não ir atrás de alguém. Tem alguém que quer retornar uma comunicação, quer abrir um contato. Abrir uma passagem para um contato. Mas vocês estão avaliando se isso realmente vai trazer vitória, se eu vou ser reconhecido ou não. Aqui, ó. Um cavaleiro de copas. Vamos lá. O que mais? Capricórnio. Ó. Saiu para vocês. A carta da Vitória, do reconhecimento. Aqui ninguém vai abalar essa estrutura que vocês estão criando. O que mais? Aqui eu tenho a energia de leão. Olha o sol tendo clareza sobre... Vocês vão tomar uma decisão assertiva. Estão aqui, ó. Na energia do nove de paus. Avaliando. Tem energia de sagitário. Avaliando, pensando. Estão também um pouco cansados, tá? O sol veio para vocês. Veio trazendo clareza. Tem clareza. Vão ter clareza sobre uma situação. Sobre a tal decisão. Tá aqui. A decisão importante que estão tomando. Avaliando se vai ter sucesso, se vai ter êxito. Fundo deck. Avaliando as opções. Pagem de copas. O mensageiro do amor. Oito de paus. A tal comunicação que chega muito rápido. A morte. Pode estar lidando com o escorpião. A morte. Morte, renascimento. Algo que se finalizou, mas que vai renascer. E um pagem de espadas. A tal comunicação. Mas existe aqui um pouco de receio. Sobre fazer ou não essa comunicação. Vocês querem abrir um contato, gente. Vocês podem inverter a leitura, tá? Pode ser a outra energia. Que está recluso, reclusa. Avaliando. Se vale a pena abrir este contato. Abrir esta porta. O que mais, capricórnio? O eremita. Gente, é muita avaliação aqui. Vocês têm muita dúvida. Receio também. Então, vocês estão aqui. Fechados, reclusos. Para encontrar. Esta resposta. Esta iluminação. Que vocês tanto querem. É como se vocês estivessem assim. Será que vale a pena. Eu. Eu tentar me aproximar. Dessa pessoa. Estou dando um exemplo. Tá, gente? Aqui pode ter qualquer tipo de situação. Mas, vocês estão avaliando muito. Se dá ou não esse passo. Se vai ou não em busca dessa pessoa. Estão aqui tocando a vida. Mas, ainda falta algo. Vocês não estão completos. Tem algo que precisa ser preenchido. E é essa situação que vocês precisam tomar uma ação. Tomar uma atitude. A parte boa é que vocês vão ter essa iluminação especial que vocês precisam para tomar essa ação. O que mais, Capricórnio? Palácio de Espadas. Avaliando as opções. Sete de Copas. Avaliando as opções. O que mais? Carta dos conflitos. O enforcado. Vão ter que fazer um sacrifício, tá? Para conseguir abrir essa porta. Gente, eu não faço ideia que porta é essa que vocês estão querendo abrir. Que comunicação é essa que vocês estão tentando abrir. Ou que vocês pensam em abrir. Mas, é algo que vai exigir de vocês um sacrifício. O que mais? Rainha de Espadas. Opa! Palácio de Ouros. Palácio de Ouros. Mais uma. E o Ai de Espadas. A carta do triunfo. Fundo do deck. Sete de Espadas. Tem alguém fazendo algo aqui no calado. E um quatro de paus. A carta do casamento. Com a força. A rainha de Ouros. A carta da paciência. E a roda. A roda da fortuna. Mudanças. Aqui eu tenho energia de aquário, hein? Tem alguém que vai dar o primeiro passo, sim. E vai dar com rapidez, hein? Vocês vão conseguir a tal força que vocês estão procurando, tá? E o resultado disso, desse sacrifício, terão que passar por cima aqui, ó. Esse sacrifício terão que passar por cima dessa barreira que é esse cinco de paus. É uma luta, gente, interna com vocês mesmos, tá? Essa barreira que vocês precisam ultrapassar. Esse sacrifício que vocês precisam fazer. Pra que vocês consigam manifestar essa ação. Que é levar uma comunicação a alguém. Um pagem de copas. E a rainha de espadas tá aqui, ó. Levar a comunicação. Uma comunicação verdadeira. Rainha de espadas. Palácio de Ouros. E mais de espadas. Levar uma comunicação verdadeira a uma pessoa. É o que vocês estão pretendendo fazer. É o que vocês estão aqui, ó. Desde o início. Reclusos pensando e avaliando se vale a pena ou não abrir essa porta. Mas o sol tá dizendo que vocês vão ter clareza. Vocês vão ter a iluminação. E tem vitória pra vocês. Tem vitória pra vocês. O Ai de espadas está garantindo esse novo início. Um novo início onde vai ter segurança. Onde vai ter verdade. Onde vai ter estrutura. Aí cabe a vocês avaliar, né? Cada caso é um caso. Eu tenho energias, gente. Gêmeos, Libra, Aquário. Virgem. Câncer, Peixes, Escorpião. Leão. Forte energia de Leão. Forte energia de Aquário. Virgem. Tenho peixes também. E é isso, meus amores. Que eu tenho para vocês hoje. Fiquem com Deus. Beijo no coração. E até semana que vem, como sempre. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Obrigado.